Linda noite de lua É tão bom poder sonhar, mais ruim é acordar Sozinho é mais uma noite que se foi, e eu sem você Abro a janela do meu quarto a esperar Meu Deus, onde será que ela foi, não vai voltar? A solidão me maltrata e me faz sofrer assim Estrela, por favor, atenda meu pedido, traz ela pra mim Vivo na esperança que um novo dia vai amanhecer E com ele você vai aparecer E todo esse sofrimento terá fim A noite foi triste, mas o dia vai ser cheio de alegria Pois o impossível pode acontecer Tem que ser assim Estrela, por favor, atenda meu pedido, traz ela pra mim Linda noite de lua Estrela, por favor, atenda meu pedido, traz ela pra mim Estrela, por favor, atenda meu pedido, traz ela pra mim Abro a janela do meu quarto a esperar Meu Deus, onde será que ela foi, não vai voltar? A solidão me maltrata e me faz sofrer assim Estrela, por favor, atenda meu pedido, traz ela pra mim Vivo na esperança que um novo dia vai amanhecer E com ele você vai aparecer E todo esse sofrimento terá fim A noite foi triste, mas o dia vai ser cheio de alegria Pois o impossível pode acontecer Tem que ser assim Estrela, por favor, atenda meu pedido Traz ela pra mim Vivo na esperança que um novo dia vai amanhecer E com ele você vai aparecer E todo esse sofrimento terá fim A noite foi triste, mas o dia vai ser cheio de alegria Pois o impossível pode acontecer Tem que ser assim Estrela, por favor, atenda meu pedido Traz ela pra mim A noite foi triste, mas o dia vai ser cheio de alegria